Se o meu povo quis chamar pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos Então ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Senhor, coração entrego meu coração a Ti Às vezes as lágrimas caem dia e noite Nossas mãos sempre servindo Nossos pés caminham por rochas Anelamos com o toque da mão do Mestre Mas eu vejo o fim da jornada Está muito próximo Com ações de graças eu levo minha cruz Pois eu sinto Deus a me chamar Vem ao lar meu Filho Teu povo Sará a terra Sará teu povo Sará a terra Há um bálsamo aqui em Jerusalém Minha alma nela Há um bálsamo aqui em Jerusalém Por doce e repouso Sará teu povo Sará a terra Nosso Pai salvador Nosso bom pastor Há um bálsamo aqui em Jerusalém Tu me trouxe até aqui Como me perereis Tua glória enche os céus Testificando da minha redenção Meus pecados Meus pecados Na cruz Podão clavados Mas vejo soldados Forídos E muitos que têm caído Não deixaremos que morram Por libertação Por libertação Não adamos Com braços abertos Estás dizendo Vem ao lar meu Filho Sará teu povo Sará a terra Sará teu povo Sará a terra Há um bálsamo aqui em Jerusalém Minha alma nela O doce e repouso Sará teu povo Sará a terra Assim como Ana Senhor Clamamos a ti Abra os ventres Estelos Tudo que eu preciso Eu sei que tu és mais que capaz De realizar Como sanção Clamamos Uma vez mais Senhor Somente Uma vez mais Senhor Devo ver sinais de vida Neste corpo Cura está aqui Libertação está aqui Eu sei que o Espírito Santo está aqui Para restaurar Tudo o que foi perdido Jerusalém Jerusalém se levantará Em toda a sua glória E seus lagariz E seus lagariz Transbordadão De aizite Minha alma Minha alma nela O doce e repouso Sará teu povo Sará teu povo Sará teu povo Sará a terra Há um bálsamo aqui Sará teu povo Sará a terra Sará teu povo Sará teu povo Sará teu povo Sará teu povo